Faltando poucos dias para os feriados de Natal e Réveillon, o motorista já está enfrentando lentidão no trânsito. E até o próximo dia 5 de janeiro de 2020, mais de um milhão de veículos deverão trafegar pela BR-101 entre as divisas do Rio de Janeiro, Espírito Santo e Niterói, de acordo com a concessionária que administra a rodovia. A fiscalização da Polícia Rodoviária Federal nas rodovias que cortam os municípios das regiões Norte, Noroeste e Fluminense será intensificada com a chegada de 16 novos agentes. A novidade deste ano é que durante a Operação Rota Segura, os policiais federais poderão ser chamados para atuar em período de folga. E todos já foram avisados que esta missão será remunerada. Porque nós temos o objetivo de aumentar a fiscalização, nós temos uma convocação do policial em período de folga de 6 a 12 horas fazer um trabalho de fiscalização intensiva. Então esse trabalho é remunerado por convocação e tem uma programação de um mês anterior. Então esse policial já sabe que em determinado dia que seria a sua folga, ele é chamado para trabalhar remunerado por isso. É importante destacar que para uma viagem mais tranquila é preciso fazer revisão no veículo. De acordo com dados de atendimentos mecânicos da Arteres Fluminense, entre os meses de janeiro e novembro deste ano, 62 mil ocorrências foram realizadas, sendo mais de 33 mil atendimentos mecânicos, como pane mecânica 22.790, pneu furado 4.878, pane seca 1.865, superaquecimento 1.414, bateria descarregada 1.202, pane elétrica 1.079 e GPS travado 33. Com o aumento da fiscalização, nós temos, por consequência, um aumento do número de autuações. Então a gente foca nos locais onde mais podem ser flagrados condutores irregulares. Então a gente tem esse trabalho. Então a tendência em 2019 é aumentar o número de autuações, até porque a PRF está em um regime de trabalho intensificado agora, até com convocações em período de folga. Então nós temos aí uma grande expressividade na atuação da PRF por causa disso. Obrigado.